Música Eu ativo e potencializo o código AGESTA 19-9-19-13 Para selar minha aura para proteção Eu fecho a minha aura a tudo que não for meu eu superior Música 19-9-19-13 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 19, 9, 19, 13 19, 9, 19, 13 19, 9, 19, 13 19, 9, 19, 13 19, 9, 19, 13 19, 9, 19, 13 19, 9, 19, 13 19, 9, 19, 13 19, 9, 19, 13 19, 9, 19, 13 19, 9, 19, 13 19, 9, 19, 13 19, 9, 19, 13 19, 9, 19, 13 19, 9, 19, 13 19, 9, 19, 13 19, 9, 19, 13 19, 9, 19, 13 19, 9, 19, 13 19, 9, 19, 13 Os códigos podem ser feitos para outras pessoas, é só usar a intenção e dizer. 20,ño, na intenção e dizer. Eu aplico este código PARA. Digo o nome e o sobrenome da pessoa que você quer aplicar o código. 20, validated. 20, 19, 19, 20, 20 E que seja sempre para o seu bem maior. É conveniente sempre pedir para respeitar o livre arbítrio da pessoa. A alma do receptor receberá a vibração e aplicará como mais lhe convier. Legenda por Sônia Ruberti